Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 E aí Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?